O senador Fernando Bezerra, MDB de Pernambuco, foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o líder do governo no Senado Federal. O comunicado foi enviado à casa no final da tarde desta terça-feira. Bezerra, que já ocupou a mesma função entre agosto e dezembro do ano passado, durante os últimos meses do governo de Michel Temer. A indicação sinaliza uma aproximação do governo com o MDB, que tem 13 senadores e é a maior bancada do Senado. Bezerra também foi ministro da Integração Nacional no governo de Dilma Rousseff. A indicação tem o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorizones, ambos do DEM. Então, está aí um bom nome, um bom articulador. E aí E aí E aí Obrigado.